Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o terceiro bloco e agora no oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade, por isso eu recomendo quando você for comprar água mineral, escolha Verágua. Eu estou recebendo aqui no Gazeta Entrevista o diretor da Escola de Música do Acre, o Dirce Neide Souza, que também é um exímio violinista, violonista que vai tocar para a gente já já. Recebo também a professora e educadora musical na Universidade Federal de Rondônia, Ezenice Bezerra. E vamos falar aqui de um evento importante que está acontecendo aqui em Rio Branco, na Universidade Federal do Acre, que é o oitavo encontro regional norte da Associação Brasileira de Educação Musical. Esse evento acontece agora, 25 e 26 de novembro, na UFAC, e reúne educadores, músicos, pessoas interessadas na arte e, sobretudo, na música como um instrumento de aprendizado. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Boa noite, ouvintes. Bem-vindo, professora. Prazer. Então, vamos começar falando desse evento, que é a primeira vez que está sendo sediado aqui no Acre, né? Isso, pois é. É o evento da região norte da Associação Brasileira de Educação Musical, né? Então, nós estamos sediando. O evento está sendo coordenado pela professora Maíra Escapelino, da Universidade, né? Então, a parceria da Universidade, junto com o governo do estado, através da Escola Criando de Música, da ABEM. Aí, essa integração dos estados da região norte, né? A professora Elenise aí representando a Universidade de Rondonha. Então, é um momento de a gente compartilhar as experiências, né? E fortalecer a educação musical no nosso estado e no nosso município. Professora, a senhora que tem formação na área, que tem anos de experiência, como é que a senhora vê a importância da música no currículo escolar? Na verdade, é importante como português, matemática, né? Ela é valiosa, porque, na verdade, ela traz a transversalidade, ela pode ajudar nas outras disciplinas, né? Então, hoje, na escola, sem música, é irreal. E nós temos hoje uma lei que tem sido promulgada para ter de volta a música nas escolas. E desde 2012, nós estamos tentando correr contra o tempo para preparar professores para as escolas, né? Escolas normais mesmo. E esse evento vai ajudar muito a fortalecer essa ideia de nós termos de volta. E agora, com educadores musicais, professores mesmo formados na área de música. A nossa universidade lá tem a primeira turma formando esse ano, né? Então, é importante a música na escola, como qualquer outra disciplina. Precisamos valorizar. E esse evento, quais serão os temas principais que vão ser discutidos? Olha, temos três temas. A formação de professores, a educação musical em si, e nós também temos o ensino da música na região norte. Então, nós vamos abarcar esses três temas. Teremos mesas redondas, os professores de cada universidade virão, e nós discutiremos esses três temas, principalmente. Dizinei, tem também as oficinas, né? Que vão acontecer. Isso, as oficinas vão acontecer. Começa a acontecer hoje, a partir das 16 horas na escola de música, né? E amanhã, pela parte da manhã, no período, começam outras oficinas. Terão cinco oficinas, oficinas muito importantes para a educação musical. Temos a professora, Liyang, que vai fazer um trabalho com cordas, né? Em grupos. Essa é uma coisa muito bacana, né? Então, é um momento de a gente trocar as experiências, né? E a escola de música do Acre está aí para receber os professores, né? E uma coisa importante é a nossa escola hoje, que já é a realidade, a escola de música do Acre. É verdade. E a música que está vindo, não só como um instrumento didático, mas também como profissão, já que o Estado do Acre tem desenvolvido esse trabalho e que já dá seus primeiros frutos de gente que está vivendo de música, né? É, antigamente a gente tocava de ouvido, né? Aquele famoso músico de ouvido, né? Eu sou filho de sanfoneiro, o papai tocava noite e noite aí, sem repetir um repertório, né? Então, hoje, a nossa realidade mudou. Nós temos aqui grandes músicos, músicos talentosos de prática social reconhecida, onde a lei já também já vem de encontro ao fortalecimento dessa turma que toca de prática social, que eles podem dar aula de música sendo monitorado por um licenciado em música, né? Então, a lei era para estar em vigor desde 2012, né? Mas os nossos diálogos, através da educação musical, é para a gente fortalecer e inserir a música nas escolas. E na Escola de Música do Acre, nós já recebemos crianças com idade a partir de 7 anos. Quero que você veja as crianças tocando flauta, é uma coisa linda, né? É muito bonito, é emocionante, porque é a música e a inocência, a pureza da criança, né? Isso, e a gente trabalha as emoções através da música, né? Trabalha as possibilidades psicomotoras do aluno, tá? Então, nossos filhos têm um desenvolvimento melhor, vão ser melhores pessoas, né? Ninguém mata com música, né, Rogério? Então, você vê através da nossa música. Olha, o Dias Sinei, eu o apresentei como violonista dos bons, que é também. A professora canta muito bem e ambos vão fazer aqui uma apresentação para a gente, né? É importante. Vamos ouvir o quê, professora? Nós vamos ouvir Urapuru, de Valdemar Henrique. É um compositor que escreve estritamente sobre as lendas da Amazônia, daqui, do nosso lugar, né? E eu quero cantar essa música, porque realmente ela é engraçada, mas ela conta de um pássaro, que tem um canto lindo e que diz, a lenda, que quando ele canta a floresta amazônica toda, fica em silêncio. Porque é lindo o canto dele. Vamos ouvir, tá? Vamos cantar. Certa vez de montaria eu desci um Paraná, o caboclo que rimava não parava de falar, ah, não parava de falar. Que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá, disse do Jurutaí, que se ri pro luar, ah, que se ri pro luar, ah, que caboclo falador Que mangava de visagem, que matou o surucucu e jurou com pavulagem que pegou o Irapuru, ah, que pegou o Irapuru, ah, que caboclo tentador Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim, ando louca pra pegar umzinho assim O danado foi-se embora, não quis me dar, vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas o dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer, eu vou desassossegar o seu bem-querer, ah, o seu bem-querer, ah Ora, deixa ele ir pra lá Olha só, essa música aqui tem um pouco do folclore, das lendas, né, da realidade do povo da Amazônia, né Que legal Estou aqui conversando com o Dircineide Souza, que é diretor da Escola de Música do Acre E a professora e educadora musical da Universidade Federal de Rondônia, Ezenice Bezerra E a gente continua falando desse evento, o oitavo encontro regional norte da Associação Brasileira de Educação Musical Esse evento que acontece aqui no Acre pela primeira vez Qual o público que pode participar? É aberto a todo tipo de público, mas alguns tem um interesse maior, né? Sim, os alunos de música da Universidade, os professores, também os alunos da Escola de Música E todo aquele que tem o desejo de ser professor de música ou também esteja estudando, né E queira uma oportunidade de ouvir falar sobre a educação musical, sobre ser professor Apesar das agruras que nós sabemos que não é fácil, né Mas todo aquele que gosta e ama música pode participar conosco deste evento Ô Dizinei, e você que está em contato com essa nova geração de músicas aqui do Estado, né As crianças, os adolescentes, os mais antigos também Como é que você vê essa atividade aqui, o crescimento e o futuro da música para o nosso Estado? Rogério, a gente sempre fica nos perguntando qual é a especificidade da música no Acre, né Como foi que surgiu a música no Acre, né Então esse é um momento em que a gente vai unindo as experiências, né A gente tem uma prática lá na escola de educação musical que envolve todas as idades A partir dos sete anos de idade, a melhor idade, né Então a música tem que ser para todas as idades, né A música tem que ser para ser divulgada em todos os seus estilos Independente de ser uma música religiosa, de ser um funk, de ser um samba, né A gente tem que trabalhar de acordo com o nosso coração E através da educação musical a gente não tem preconceito com a música, né A professora mesmo é educadora das artes, trabalha de diversas maneiras Então esse é um encontro em que a gente vai trocar as experiências, né Como é que funciona a música na escola de música do Acre, né Para você ter uma ideia, nós temos construído todos os nossos documentos reguladores da escola Dificilmente uma escola tem um plano político-pedagógico, tem um regimento interno Tem um plano de desenvolvimento institucional, né Nossa escola está credenciada pelo Corinhos, pelo INEP Então é um momento muito bom e vai ser de grande surpresa também para os visitantes Nós tivemos aqui também recebendo professoras de escola de música de Porto Velho Ficaram encantados com os nossos espaços Está certo que a gente precisa melhorar mais ainda no nosso percurso formativo, no nosso plano de curso, né Mas tem que ser sempre renovado, a gente tem que estar sempre à disposição Com motivação para a gente promover a educação musical, né E aproveitar esses momentos, você viu aí, eu estava no carro com a professora Pensamos na música, já estamos tocando a música juntos, já estamos nos integrando E é importante também dizer que o papel do poder público Na disponibilização de espaços onde se possa fazer arte, fazer música Incentivar as crianças e adolescentes a praticar a música como forma de arte De disciplina, de autodisciplina Para afastar essa meninada do mundo do crime, das drogas É também uma ferramenta de inclusão social Muito, muito Hoje os governos da Frente Popular tiveram essa preocupação de criar vários espaços Nós temos usina de arte, né Desenvolve oficinas através do Pronotec Tem curso de audiovisual, né Nós temos trabalhos na parte de teatro E a escola de música trabalha mais a educação musical, né Então nossos espaços, a gente diz assim, nossa cidade tem muita coisa acontecendo aí, né Que legal Muito espaço sendo ocupado pela música e pelas demais artes, né Quero agradecer aqui a presença de ambos E para a gente encerrar, vamos fazer mais uma música, tá certo? A gente encerra esse bloco, encerra o Gazeta Entrevista de hoje Agradecendo a sua audiência, muito obrigado Uma boa noite para você, um forte abraço Até amanhã, vamos encerrar com música Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber 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 Vem, vamos embora, que esperar não é saber